Sementes da dedicação, do amor e da esperança na recuperação das pessoas que um dia se perderam no caminho foram plantadas por Dona Maria. Ela viveu o longo 103 anos e ensinou muita gente a semear o bem. A confiança que ela deposita nas pessoas, acho que isso aí é muito marcante. É o amor também dela. O amor era incondicional. Ela se empenhava muito com a pessoa, qualquer um, não era só a mim. A qualquer um que se aproximava, eu tinha até uma pontinha de ciúme que eu via que ela realmente se entregava àquela pessoa ou àquele problema daquela pessoa. O trabalho técnico, enfim, na SUSEP, ele existe pela Dona Maria, porque a Dona Maria foi a primeira assistente social. Então o primeiro técnico que a SUSEP teve foi assistente social e foi a Dona Maria. Então foi através dela que se implementou o trabalho técnico. Então não tinha. Ela realmente é um marco para nós, para o papel técnico da SUSEP e isso tem uma representatividade na faculdade. Creio que ela tenha sido a pessoa mais importante na história do Brasil, no que se refere ao serviço penitenciário. A coragem e a determinação da assistente social conquistaram o respeito de autoridades máximas da época. E foi com alguns desses aliados que ela conseguiu abrir os caminhos e ter passagem livre nas casas prisionais do Estado. Ela tinha um carimbo que foi entregue pelo comandante da Brigada Militar para ela e esse era um carimbo com assinatura dele. Seria o equivalente hoje a uma assinatura digital. Portanto, um documento com esse carimbo valia e ninguém diria o contrário. E com esse carimbo, então, ela fazia requisições, apresentava presos, mandava para lá e para cá, etc. E carimbava como se fosse o coronel determinando a realização daqueles atos. Entende? Então, é, ela usou isso na época. E o coronel esse era muito bem quisto por ela. O trabalho que começou lá no passado, ainda na década de 1940, floresceu. E mesmo depois da morte da sua fundadora, o patronato Lima Drummond continua funcionando com os mesmos objetivos. O maior ensinamento dela é que nós, exercitando o humanismo, respeitando o direito dos outros, nós podemos fazer com que aquele que praticou o crime volte ao nosso meio e possa ser produtivo à sociedade. Esse foi o grande ensinamento da Marte. A manutenção desta casa, ela é feita através de pequenos recursos ordinários que nós temos em decorrência de aluguéis. Nós temos um pavilhão lateral que nós colocamos um espaço para empresas que dão emprego aos nossos internos, quer dizer, já cumprem aquilo que o nosso estatuto prevê como obrigação para nós, e ao mesmo tempo nos pagam um aluguel. Então, esses pequenos valores de aluguel é o que nos mantém pagar as nossas despesas ordinárias, luz, água, telefone, porque todos nós que trabalhamos nesta casa, com exceção da secretária, somos voluntários. Não recebemos absolutamente nada pelo tempo que dispomos para a causa que desenvolvemos. Ela aposentou e passou, através do salário dela, a ajudar na manutenção da casa. Então, quando não tinha recursos, ela pegava o dinheiro dela e pagava a luz, a água, o telefone, e comprava uma cesta básica para aqueles que precisavam. O casarão, onde tudo começou, sofreu avarias ao longo dos anos. Atualmente, mãos que receberam ajuda retribuem, erguendo paredes, recuperando o lugar, que está sendo restaurado com o auxílio dos valores das prestações pecuniárias da vara de penas e medidas alternativas de Porto Alegre. E esse casarão, que estava até pouco tempo em ruínas, foi recuperado e está sendo recuperado com o dinheiro das prestações pecuniárias aqui da vara de penas e medidas alternativas de Porto Alegre. Até agora, por baixo, já foram mais de R$ 300 mil. Só para a parte superior, porque não havia telhado, chovia para dentro. O casarão estava em péssimas condições. Se reformou o telhado e a parte superior, e agora se destinaram mais de R$ 150 mil para a reforma da parte inferior, porque é um casarão que tem um valor histórico muito grande. Há arabescos, há frescos que devem ser recuperados. E esse dinheiro também se destina a isso, para servir como um espaço público, destinado ao cumprimento da pena e a contar também a história da dona Maria Tavares. Não existe criaturas irrecuperáveis. Existem métodos inadequados. Maria Tavares